A projeção para este ano é de um déficit de 54 bilhões de reais só para a Previdência dos servidores públicos. Por isso, a nova Previdência também inclui esses trabalhadores. Vale a regra, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. As alíquotas de contribuição vão ser de 7,5%, como no regime geral, até mais de 16% para quem ganha acima de 39 mil reais. Por exemplo, um funcionário público que hoje ganha 30 mil reais por mês, contribui com 11%, ou 3.300 reais. Com a nova Previdência, vai passar a contribuir com 4.835,83 reais. Eles vão ter exatamente as mesmas alíquotas que os servidores do regime geral até o teto do RGPS. A partir do teto do RGPS, como não existe contribuição acima do teto do RGPS para o regime geral, isso só vai se aplicar para o regime próprio. Com a nova Previdência, os servidores públicos também vão ser enquadrados no regime geral quando o assunto for cálculo da aposentadoria. Eles vão obedecer a mesma idade de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Já o tempo mínimo de contribuição será de pelo menos 25 anos, com no mínimo 10 anos como servidor público e 5 anos no cargo que ocupa. A proposta para os professores é de que eles se aposentem com 60 anos de idade, tanto homens quanto mulheres, com 30 anos de contribuição. Outro grupo com regras de aposentadoria diferenciadas são policiais civis, federais e agentes penitenciários e socioeducativos. Com a nova Previdência, eles só poderão pedir aposentadoria quando completarem 55 anos de idade. Já o tempo de contribuição será de 25 anos para mulheres e 30 para homens, com tempos diferenciados de exercício na função de policial e agente. Mudança também nas regras para aposentadoria rural. A idade mínima, que antes era de 55 para mulheres e 60 para homens, passa a ser a mesma para os dois, 60 anos. E o tempo de contribuição também será o mesmo para empregados rurais, contribuintes individuais e avulsos, ou para quem contribui sobre a produção. Todos terão de contribuir por pelo menos 20 anos. Outra novidade é que segurados rurais, no regime especial, precisaram contribuir com pelo menos R$ 600,00 por ano para ter direito ao benefício. Basicamente, as mudanças significativas por rurais é um aumento de cinco anos para as mulheres e a exigência dentro daqueles trabalhadores rurais, segurados especiais, que têm a comercialização sobre a produção deles, continua essa sistemática, só que há um mínimo anual que tem que ser atingido, que é esse mínimo de R$ 600,00, que ele poderá, inclusive, no ano seguinte, se ele não conseguiu comercializar o suficiente para chegar nos R$ 600,00, no ano seguinte ele pode, até o meio do ano, complementar esse valor. Os políticos não vão ficar de fora da nova Previdência. As regras vão valer para todos, União, Estados e Municípios. Os que assumirem cargo após a aprovação do novo sistema vão ser enquadrados no regime geral da Previdência Social, com as mesmas alíquotas para contribuição e cálculo para se aposentarem. Os que já estiverem cumprindo o mandato eletivo terão de se submeter à regra de transição. 65 anos de idade para homens e 62 para mulheres, além de um pedágio de 30% do tempo de contribuição faltante, para completar os 35 anos de contribuição. Todos os parlamentares vão para o regime geral dos novos e os atuais, aqueles que têm regimes especiais, como é o caso do Congresso, esse regime fica em extinção com essa regra de transição que eu falei.